Fala galerinha, beleza? Ward aqui na área, trazendo mais um vídeo aí para o canal E vamos então continuar aqui com essas nossas missões Aqui de Angoro, né? Vamos continuar aí do ponto onde a gente parou Fazendo aqui essas que estão aqui mais próximas de nós, né? Como sempre, vamos colocar aí na busca aí por masmorras, né? Ó, pessoal, vocês veem como as masmorras aí começam a se repetir agora, né? Aquilo que eu falei no outro episódio Começa a vir mais das mesmas, né? O que dá a impressão que o par de nível aí está mais demorado Isso aqui acho que já é a quarta ou quinta vez que a gente faz essa masmorra aqui Ó, pessoal, uma coisa que também nunca aconteceu antes, ó A gente veio fazer a quest até aqui para cima, ó E coincidentemente temos um outro reduto de quests logo aqui do lado Com um ponto de voo Então a gente pega o ponto de voo Já vamos pegar as quests daqui, né? Porque provavelmente vão andar nós para cá depois Mas aí o que a gente pode fazer é já voltar para cá voando, né? Sem ter que voltar andando Ou aí gastar... Gastar a nossa pedra daqui a pouco Visto que a gente tem um ponto de voo logo aqui do lado, né? Então a gente pega Vem aqui e voltamos aqui para o nosso reduto de quests aqui embaixo Que a gente acabou tudo o que tinha para fazer aqui Voltamos então voando Dá para dar aquela paradinha para ir no banheiro e tomar uma água e tudo mais, né? E a gente logo logo está ali sem ter que gastar pedra E sem ter que se deslocar andando, né? Aí rapidinho já chegamos aqui Bom, galera, fizemos mais uma masmorra aí E nós upamos de nível aqui na real, pessoal O que acontece agora? Vocês podem ver que algumas missões aqui Estão verdes para nós, ó Essas aqui Agora essas aqui mais para o lado, ó Ainda estão amarelas A gente foi para o 57, galerinha Lembrem que eu falei para vocês Que no 58 a gente pode ir para a terra além Então a gente está um terço do nível feito já Vamos colocar aqui em uma masmorra E nós nem vamos precisar ir para a Silithus, tá? É que a gente vai terminar Vamos continuar matando esses inimigos aqui, ó Que vocês podem ver estão amarelinhos para nós ainda Mais uma masmorra que cair para a gente Nós conseguimos terminar isso aqui E a gente vai voltar lá para Grimmar Para poder pegar aí o nosso caminho lá para a terra além Sem precisar pular de mapa Por isso que eu falo, pessoal O bom é exaurir o que tu tem no mapa para fazer Porque aí tu consegue pular o próximo completamente A gente não vai ter todo o tempo aqui de deslocamento lá Até chegar em Silithus É tudo o tempo que a gente ganhou E a gente não vai precisar fazer isso aí A gente vai upar para o nível que a gente quer Antes disso ser necessário, pessoal Beleza? Vamos continuar aqui então com esses inimigos mais de cá Masmorra nova aí, galera Aparecendo Blackhawk Spire A parte de cima da fortaleza dos anões Cuidado para pegar essa primeira quest Porque tem inimigo aqui Sempre tem um cara que agra tudo indo pegar a quest Isso aqui, pessoal Um pouquinho de história para vocês É a parte superior Da citadela aí dos anões Em Blackhawk Mountain É a parte superior da montanha Que foi a primeira a ser tomada aí pelos orcs Durante a primeira guerra Provavelmente com mais essa missão aí A gente vai conseguir upar Aqui dentro E daí a gente vai se encaminhar Para os finalmentes É Deu caca na masmorra A galera vai pôr Morreu todo mundo É uma beleza Aí agora os caras não sabem voltar Ai, ai Nem sempre As masmorras dão certo, pessoal Então Quatro minutos para voltar para a busca Vamos fazer mais umas missõezinhas aqui E daí Quem sabe, né Daqui a pouquinho a gente consegue Terminar essa encrenca aqui, né E ir embora de uma vez Desse mapa aqui Ó, para quem não sabe Aqui era uma vez A base que tinha nesse Nesse mapa aqui Era aqui em cima, ó A princípio ela foi meio Tomada aí pelos Por esses caras Que não ficam muito felizes Da gente pegar aí os Os suprimentos deles, né Essa caverninha aqui Ficava um inimigo Ali em cima tinha o ponto de Ponto de voo, ó Tem até tendinha ainda Do ponto de voo Bem interessante, né Só para vocês conhecerem um pouquinho, ó A história aí do Do mapa Bom, voltamos aqui para a cidadezinha, né Galera, para Entregar as missões aí Voltamos a fazer mais uma masmorra E vamos continuar aqui então No nosso caminho Estamos praticamente Em 58, né Então é uma questão aí de Mais uma masmorrazinha Que aparecer aqui Ou mais essa rodada de missão Que a gente acaba Nós podemos ir para Terra além aí, né Outland Gente, galera Um ponto de corte Bem épico aí Para a nossa jornada Encerrando aí A parte do Vanilla, né E nós vamos conseguir fazer isso Sem nem ir para Sílitos aqui, né Pessoal Por isso que De novo eu falo Sempre vejam aqui As questzinhas de vocês A gente ainda tem Essas aqui Laranjinhas para fazer Laranjinha é bom Eita, Daltônico Amarela para fazer, né Então nós vamos terminar Com isso aqui Um pouco de sorte Vem uma masmorra logo A gente pode Parar de andar Para cá e para lá Bom, galerichia Terminamos aquelas missões Aqui em cima Aqui de matar Uns macacos aí E nós nem vamos Precisar se preocupar Com a masmorra Que ainda não veio Por sinal Porque nós certamente Ao entregar essas missões A gente vai upar Para o 58 Galerichia Então vamos aí Rumo a Terra além, né Vamos só entregar Então essas missões Aqui rapidinho Só para confirmar Aí o nosso Level Up Na primeira já Vamos entregar As outras aqui Mas seja lá O que for Que a gente Venha ter De outras missões A gente nem vai pegar Porque a partir de agora A coisa que é Para outra direção Pessoal Vejam que a gente Upou bastante Até aqui O que nós vamos fazer Agora, pessoal Nível 58 Vejam que o nosso Jornal aqui Já brilhou Outland Terra além Começa a quest Pá Como que a gente Faz para chegar lá Pessoal Bom Antigamente Precisava Voltar E dar toda A volta no mundo Hoje em dia Só vamos retornar Para Orgrimar Galerichia Essas missões Que ficaram aí Podem ficar aí Vamos inclusive Aqui Essas aqui Essa aqui é do Raptor Aquela da montaria Que eu comentei para vocês Pessoal Quiserem vir aqui fazer Ela vai estar aqui Sempre nesse cantinho Aqui do mapa Eu não vou ir Atrás disso Agora Essa aqui Dos cristais Não fizemos Tchau Silitos Não vamos precisar Nem ir para lá Vejam que poupamos Deslocamento Festival Do verão Tchau Missãozinha da montaria Eu vou deixá-la aí Para nós fazer uma outra hora E vamos aí Rumo a Orgrimar Galerichia Vocês podem ver aí Pelo mapa O quanto que a gente Desceu Né pessoal Lembrem que A nossa aventura Começou aqui Em Achara A gente saiu aqui De Durotar Subimos para Achara Viemos aqui Para Achinveu Fomos descendo 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 Chegamos aqui No deserto de Tanaris E viemos aqui Para Angoro Vejam o quanto Que a gente Andou aqui Pessoal Vocês podem ter Uma dimensão Disso agora Retornando aqui Com o grifo Voador Aqui Vocês podem ver Como a gente Caminhou bastante Para chegar aqui Embaixo Pessoal Isso é tudo Tempo de deslocamento Inclusive Nós tivemos aí Um deslocamento Bem reduzido Porque normalmente Na época mais antiga Tu ia ter que vir para cá Tu ia ter que voltar Vim para cá Passar pelo meio Dar a volta Nós conseguimos evitar Até Silitus Que é um mapa Bem chato De vir De upar Muitas vezes Tu precisava vir Para o outro continente Aqui pessoal Hoje em dia Tem um portal Direto aqui Para Para o mapa Do portal negro Não precisa vir andando Uma vez Tu tinha que pegar O barco Ou o zeppelin Aqui para o outro continente Para vir andando Até esse mapa Era uma jornada A parte Nossa Era Terrivelmente Exaustivo Tu chegar No mapa Do portal negro Porque tu tinha que Ir A pé E lembrem-se que Antes do nível 60 Nós só podíamos Ter montarias De 60% De aumento De velocidade Então tu tinha que Fazer todo Esse caminho Bacana Bem devagar Então pessoal Era bem complicado E hoje em dia É bem tranquilo A gente vai passar Esse tempinho Aqui Só voltando Para 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 Orgrimar Para Nossa Capital Está Apreciando A vista Pois a Primeira Jornada Do nosso Guia De level Up Chegou ao fim A parte Do Vanilla Está Concluída Pessoal Para vocês terem Uma ideia De dimensão A gente Fez Eu diria Que uns 40% Do que Precisaria Ser feito Para tu Chegar Nos 60 Na época Do Vanilla A pior Parte Era os últimos 5 níveis Pessoal Dos 55 Ao 60 Tu precisava De muita Experiência Para trocar De nível Aí tu tinha Que vir Aqui para cima Tu tinha Que vir Nesses mapas Aqui do norte De Winter Spring Tu precisava Vim para Silithus Tu tinha Que atravessar O mundo Vim aqui Para as Plague Lends Aqui no norte Todos os mapas Que Tu podia Pegar Nível Tu tinha Que ir Porque senão Tu simplesmente Não conseguia Upar Não tinha Experiência O suficiente Para tu Upar Esse aqui Por sinal É o barco Na cidade Aqui de Ratchet Esse aqui É o barco Que se pega Para ir Lá Para Booty Bay Aqui embaixo Em Strangle Thorne Aqui E daqui Tu teria Que ir Andando Até chegar Aqui em Blasted Lends Mas era Toda essa Volta Que tinha Que se Dar E no Começo Ainda Do Vanilla Não existia Uma forma Rápida De tu Chegar Em Masmorra Tá Vocês puderam Ver que boa Parte Da nossa Experiência Foi adquirida Via Masmorra Na época Não existia Tu apertar O i E vinha E vinha E vinha Esse menu Para tu Fazer Masmorra Cara Tu tinha Que ir Até lá No mapa Onde era A masmorra E se reunir Com o pessoal Que estava lá Então tu acabava Só fazendo Masmorra Em mapas Que efetivamente Tinha masmorras Então se tu não Tivesse O pano Naquele mapa Tu não ia Fazer masmorra Depois Eles implementaram Aquelas pedras Que ficam Na frente Que são aquelas Pedras de evocação Que duas pessoas Podiam se deslocar Até ela E poderiam Summonar E evocar Os outros três Então com isso Ficou um pouquinho Mais fácil Porque só dois Tinham que se ferrar Indo até a masmorra A pé Os outros três Poderiam ser invocados E aí começou Aqueles canais De procurador Por grupo O barra três Barra quatro Canais específicos Para tu buscar Um grupo E aí Tu digitava lá Procura um grupo Para fazer tal masmorra Ah eu estou no mapa Eu não estou Tu tinha que conversar Com as pessoas Para tu conseguir Fazer masmorra Resultado disso Tu praticamente Não fazia masmorra Nenhuma Até tu estar No nível Pessoal Estamos aqui Em Orgrimmar Então A gente não vai dar bola Para essas missões Que tem todas aqui Porque muita coisa É de festival É de pet É de mascote E tal Que para nós O momento agora Não interessa A gente vai se encaminhar Ali para o local Do portal Vocês podem pegar Aqui já A gente no nível 40 Já poderia ter pego Mas não valia a pena Vim até aqui Para isso A gente consegue andar Um pouquinho mais rápido Com as nossas montarias Agora Então já temos acesso A velocidade de 100% Para a gente poder Estar se deslocando Vamos ir um pouquinho Mais rápido Pessoal Aproveitem esse momento Aqui na capital Para dar aquela descansada Para ir no vendedor Para limpar As tuas bags Ir atrás de glifos Se tu achar Interessante no momento Visitar um treinador Se tu quiser trocar De especialização Agora É uma boa hora Aprender a segunda Especialização Se tu quiser Tudo isso Tu pode fazer agora Enquanto tu está Aqui Na capital Porque agora A gente vai descer Aqui É nessa Acho que eu só mostrei Aqui para vocês É nessa abertura Aqui Que a gente tem Logo nessa posição Tem uma outra entrada Do outro lado Mas a gente vai descer Por esse caminho Aqui Jogadores da aliança Lá em vento bravo Que vocês vão ter o portal Tu pode só Simplesmente Falar aí Com um guarda Que ele vai te falar Aí Aonde que Aonde que fica A região de portais Aqui tem Portais e tal Ele vai te mostrar Lá os que são Lá de cima E também vai te mostrar Os treinadores Aqui Normalmente Aqui em Profissões não Aqui em Treinadores de classe Vai ter aqui Dos magos Tu pode escolher Sempre junto De um mago Tem um treinador De portal Pessoal Uma dúvida comum Que aparece Para quem está upando Agora É que O que acontece Quem joga De repente Um pouquinho mais de tempo Vai se lembrar E vai ver Que o portal Normalmente Fica aqui Do lado desse treinador De portal Aqui Que fica do lado Dos magos Como eu falei Esse portal aqui De Terra além Pessoal Na verdade Ele leva para Draenor O portal De Que vai lá Para a antiga Terra além Que é Outlands Fica aqui em cima Agora Tá pessoal Vocês podem ver Que ele vai direto Para Hellfire Península Ele não te leva Mais ali Costumava te deixar Bem na frente Do portal negro Aqui no terreno De Blasted lands Mas agora Aquele portal Ali vai para Draenor O portal Que vai então Lá para Terra além Que é O mapa De nível Que começa Aqui então No 58 ao 63 E tudo mais É esse portalzinho Que está Aqui em cima Então vocês vão Descer por ali E vão dar Uma subidinha Aqui Aqui se encontra O portal Por sinal Bem do lado Do nosso Treinador De Ladino Então qualquer dúvida Pessoal que joguem Pela horda Escolham Treinador de Ladino Que é bem do lado Deles Na Pessoal da aliança Também mudou um pouquinho O local do portal Então só para vocês Ficarem sabendo disso E não se apavorar Meu Deus Cadê o portal Beleza galera Comentários aí embaixo Por favor Se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Diz aí o que tu achou O que tu gostaria de ver Se tu quer alguma coisa Feita diferente Deixa o teu gostei Isso ajuda a gente demais A crescer com o canal E até a próxima galera Valeu Um abraço